Quais foram os carros que eu mais gostei de gravar no canal até hoje Ou que mais marcou até hoje aqui no canal, tá? Durante a gravação desse vídeo eu não vou colar dos vídeos que eu gravei aqui no canal de avaliação de carro Pode ser que durante o processo de edição desse vídeo eu coloque algumas imagens Mas gravando, não O que eu falar pra vocês é o que vem aqui da cachola Se vem da cachola é porque marcou em algum momento aí Então vamos lá Eu vou deixar pro final os dois que eu mais gostei de gravar Confesso pra vocês, se não fossem essas pessoas Acredito que eu não teria chance de gravar tão cedo esses carros Começando, claro, pela linha EcoSport O carro no qual eu tenho gratidão Afinal, se nós chegamos onde nós chegamos Foi por conta dos EcoSport Foi por conta do público do EcoSport, tá bom? E eu acho que o EcoSport que mais me marcou Que valeu bastante a experiência de ter gravado Foi o EcoSport de primeira geração com o motor 2.0 Por quê? A minha experiência com o EcoSport começou com o EcoSport 1.6 Etec Rokam Tanto eu, meu pai, há mais tempo Então, são carros que a gente já tinha um convívio Uma experiência já há um bom tempo E é um excelente carro Embora o vídeo de hoje Não é um vídeo onde eu vou indicar carro pra você comprar Carro econômico, carro barato ou algo do tipo É apenas falar A experiência que eu tive Que eu mais gostei de gravar O intuito do canal O intuito desse vídeo é apenas falar O carro que mais me despertou O interesse em gravar Independente de preço, consumo ou algo do tipo Tá bom? Então, os EcoSport de primeira geração A versão 2.0 Duratec Eles me marcaram muito Porque realmente A proposta do carro mudou pra 1.6 Então, quando você tem um EcoSport 1.6 E você vai pra um 2.0 Você percebe a diferença que o carro tem Como o comportamento do carro muda Com a mecânica 2.0 Em especial Foi o EcoSport de um inscrito aqui do canal Welton Que foi um EcoSport personalizado Que tinha, de fato, o motor 2.0 Duratec Mas com a transmissão manual Então, assim A pegada do EcoSport 2.0 manual Realmente é diferente da pegada do EcoSport 2.0 automático Então, realmente marcou Porque muda o comportamento E a experiência foi muito interessante Gravar esse carro E a galera gostou bastante Porque teve uma audiência legal O vídeo que nós gravamos aí Do EcoSport e do Elton Um grande abraço aí, Elton E obrigado por ter deixado Permitido que a gente gravasse o seu carro Continuando na linha EcoSport Outra experiência Que eu gostei bastante Foi o EcoSport Titânio Do meu amigo Fábio Que nós tivemos a oportunidade de gravar E pra mim é a versão que eu mais gosto Do EcoSport Então, realmente valeu muito a experiência Fabião, muito obrigado Por permitir ter gravado o seu carro Que, inclusive O EcoSport Freestyle 2018 Que tem vídeo aqui no canal Também era do Fábio Então, o Fábio aí Sempre gentil Sempre ajudando E colaborando com o canal Como pode Fabião, mais uma vez Muito obrigado aí Pela oportunidade Ainda na sequência do EcoSport O EcoSport Titânio Que ele é do meu cunhado Da minha irmã Que realmente foi um carro Que marcou, galera Nós vimos esse carro No salão do automóvel Curiosamente O meu cunhado na época Estava junto Nós tivemos aí A oportunidade de conhecer O EcoSport Storm Ainda lá no salão do automóvel Acho que nós até gravamos Pro canal Esse carro na época Mas a proposta do carro Realmente ficou incrível A atualização do motor Duratec No EcoSport 2ª geração Realmente, galera Realmente dispensa comentário Mais uma vez Eu não estou aqui falando De consumo Não estou aqui falando De carro barato De facilidade de encontrar peça Nada disso Eu estou falando Da minha experiência com o carro E o EcoSport Storm Realmente superou Todas as minhas expectativas E foi um carro Muito top De eu ter conseguido Trazer aqui pro canal Acredito que se não fosse O meu cunhado e minha irmã Ter adquirido esse carro Acho que seria bem difícil De eu conseguir gravar A curto prazo Aqui pro canal Então realmente valeu demais E aí fechando o ciclo Do EcoSport Aqui no canal Os outros carros Que também me marcou E valeu a pena demais E gostei da experiência De ter gravado Foi os carros Da Caoxer Que nós gravamos O Tiggo 5 O Tiggo 3 Nós gravamos também O Tiggo 7 E o Tiggo 8 Então valeu demais A experiência Fui no salão do automóvel Na época Pra conhecer esses carros Mais de perto Tive a oportunidade Me apresentar O Danilo Que trabalhou Na concessionária Da Cher Durante muito tempo Que me ajudou A ter essa oportunidade De gravar esses carros Danilão Muito obrigado Valeu demais mesmo Sempre por acreditar No meu trabalho Sempre por me dar Oportunidades Por onde você anda Por onde você As concessionárias Que você passou Sempre me convidou Então muito obrigado Tamo junto Sempre viu meu amigo Bom pra gente resumir E não ficar um vídeo Muito comprido Os dois últimos carros Que eu vou citar Aqui pra vocês Foram carros Que realmente Falei Caramba Consegui gravar Consegui dirigir Que foi a F250 Do meu amigo Valentim Que foi uma experiência Incrível Mais uma vez galera Se não fossem Essas pessoas Tão cedo Eu não iria conseguir Gravar esses vídeos Pra vocês E a experiência Com a F250 Foi a melhor possível Foi incrível Adorei de ter gravado Esse vídeo De ter tido A oportunidade De dirigir Sentir o motor Sentir o desempenho Sentir o torque A posição de dirigir Realmente galera Que caminhonete Espetacular E assim Se eu tivesse condições Pra ter uma F250 Na minha casa Pra dar um rolê Final de semana Pra ir em eventos Enfim Com certeza A F250 Era o carro Que eu queria ter Porque galera Só quem dirigiu Sabe O prazer Que é Dirigir Uma F250 E eu acho Assim Posso filmar Outros carros Ao longo Da nossa jornada Aqui no canal Mas a F250 Ela sempre vai ser Lembrada Quero agradecer Meu amigo Valentim Mais uma vez Por ter Permitido gravar Sua caminhonete Por ter colaborado Com o canal Pra que a gente Pudesse trazer Esse conteúdo Pra galera Valentim Mais uma vez Obrigado E tamo junto Sempre Viu meu amigo Agora Um outro carro Que com certeza Se não fosse Essa pessoa Tão cedo Eu não iria Conseguir gravar Que foi O Jetta GLI Eu acho que assim De todos os carros Que eu gravei Galera O Jetta GLI Foi o mais rápido Eu acho que Toda minha vida Na verdade Não somente No canal Mas como Todos os carros Que eu já dirigi Até então E olha que já foram Carros Galera Já dirigi carro Pra caramba Nessa minha vida Mas o Jetta GLI Foi o carro Mais rápido Que eu dirigi Até hoje E valeu demais A experiência De ter gravado Esse carro Posição de dirigir Pegada Que carro Incrível Então eu quero agradecer Meu amigo Marcão Mais uma vez Por ter disponibilizado O carro Marcão tem uma vida Muito corrida E mesmo assim Ele separou um tempinho Veio até a mim Pra que eu pudesse Gravar o carro dele E compartilhar Com vocês Então assim Se eu pudesse Falar assim Hoje Dois carros Rápido Na minha mente Que eu mais gostei De ter A oportunidade De gravar Com certeza Foi a F250 E o Jetta GLI São os carros Que mais vem Na minha mente Até hoje De ter gravado Então assim Agradeço demais Essas pessoas Que acreditam No meu trabalho Que de uma certa forma Arruma um tempo Pra poder Trazer o carro Pra gente gravar Às vezes o vídeo Chega pra vocês Aí com 20 25 minutos De gravação Mas o por detrás Da câmera Muitas vezes Passa de uma hora Uma hora e meia Depende aí do carro Depende do tempo Ali Depende de algum Imprevisto Que dá na câmera Então às vezes Realmente demora Pra gravar E o proprietário Do carro Tem que estar Acompanhando ali Claro né Todos os carros Que apareceram Aqui no canal Tem uma importância Tem uma relevância Assim com certeza Que foram carros Que eu escolhi gravar Né Até hoje Eu não me lembro De um carro Que eu não escolhi gravar Né Então todos eles Foram feitos Foram feitos Convites Né Pra gente gravar E todos eles Tem ali a sua importância E é isso galera E agora Eu quero saber De vocês Um carro Que vocês gostariam Que eu gravasse Aqui pro canal Deixa aqui nos comentários Né Que eu vou tentar Correr atrás Desse carro Pra compartilhar Aí com vocês Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Desta curiosidade Não esqueça De se inscrever No canal De Deixar aquele like Ativar o sininho De notificações E Muito obrigado Espero vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Fala turma Tudo bem com vocês? Estou deixando Duas opções De vídeos Bem legais Pra vocês aqui Apenas clique Em um dos quadrados Com o título Do vídeo E bom divertimento Tchau 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 Tchau